A letra mais difícil do Brasil é assim ó E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar bonitinha, bonitinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando, só vai dar eu e você Pra gente então fazer Bora! Bora mexer E pra cantar comigo, Bruno e Marrona! E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar bonitinha, bonitinha dentro da roupa E quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando, só vai dar eu e você Pra gente então fazer É assim ó Barabara, barabarara, hi-roa O que é isso? Parabara, barabara... O cristiano fazendo um baladeiro Um beijo, sucesso, tchau, tchau Quem gostou do Bruno Marrone, só tu grita